Hoje eu estou aqui para falar de um tablet muito, mas muito legal, muito poderoso também. Vocês vão se amarrar nesse tablet. É o Lenovo Yoga Tab 3 Pro. É um nome meio comprido, né? Lenovo Yoga Tab 3 Pro. É um tablet fantástico, que tem um projetor embutido, exatamente um projetor embutido. E por incrível que pareça, é um projetor no tablet. Eu consigo ver filme de Netflix, eu consigo ver uma palestra, eu consigo mostrar uma apresentação na reunião. No tablet, ele projeta uma imagem de mais de 100 polegadas na parede. A bateria dele é uma das melhores do mundo. Dura 10 horas e 35 minutos. Bateria é fortíssima no meu teste. Eles falam que dura um pouco mais. Performance. O processador não é tão bom, tá? Ele está com o Atom X5 Z8500 e 2 GB de RAM. Não é dos melhores. Tem coisa muito melhor pelo valor que ele tem de mercado, que é de 499 dólares o preço base. E tem um pouquinho mais caro também. Tem melhores no mercado. Para mim, meu dia a dia, meu trabalho do dia a dia, ele não deixa nada a desejar. É muito bom. Vou falar um pouco do suporte da Lenovo. Eles têm garantia. O suporte da Lenovo é péssimo por telefone. Péssimo. Já liguei para lá várias vezes, eles colocam uns indianos para te atender e o cara não sabe de nada. E você acha que ele está entendendo o seu problema. E aí, depois de uma hora, ele vem com a resposta de uma coisa muito básica que não tinha nada a ver com o seu problema. É frustrante, tá? O tablet tem um problema. Qual que é o problema desse tablet? De vez em quando, e eu acho que isso é atualização de software, de firmware, de vez em quando, mesmo quando eu estou assistindo filme ou fazendo alguma coisa, ele vai para a tela de descanso e fica tudo preto. Apaga tudo. Ou seja, essa tela toda preta deveria apagar quando eu não estou fazendo nada. Igual no meu celular. Deixo o celular stand-by, não estou fazendo nada, fica a tela toda preta. Ok. Aqui não. Aqui, de vez em quando, não é sempre. De vez em quando eu estou assistindo filme, estou fazendo alguma coisa, a tela fica toda preta. Aí eu tenho que desbloquear de novo. Fica bloqueado o meu tablet. Então, é um problema aí que eu acredito que atualizando o firmware, que eu não tive tempo para atualizar ainda, melhore. Mas eu estou passando por esse problema faz um tempo já. Quando eu comprei, ele não estava assim. Ele funcionou perfeito. Depois de alguns meses, ele começou a dar esse problema aí. Sem eu mexer em nenhuma atualização. É impressionante. Aqui o tablet. Ok. Ele é fantástico. Ele tem isso aqui também no tablet. Olha que legal. Aqui atrás com um furo. Não sei se você está conseguindo ver aqui o furo. O que eu faço com isso? Quando eu quero fazer receita de alguma coisa na cozinha, eu penduro ele e ele fica me mostrando a receita. Eu penduro ele em qualquer lugar. É muito prático isso aqui. Claro que não pode pendurar em um lugar perto de água, né? Isso aqui também eu consigo deixar ele em pé, deitado, escrever do jeito que eu quiser. Ok? Dá uma olhada nesse projetor. Eu estou aqui em qualquer tela do navegador ou com imagem. E aí eu pressiono esse botão do lado e o projetor fica aqui. Confirmar. E a partir daí o projetor já está ligado. Vou botar aqui na parede branca. Na luz. Ele fica bom na luz. É porque está com luz de filmagem. Agora a luz está muito forte. Aí não dá para você enxergar nem direito. Mas na luz dá para assistir filme. Dá para ver. Quanto menos luz tiver, é óbvio que vai ser melhor. Quanto menos luz tiver. Quanto mais perto o tablet fica da parede, menor fica a imagem e melhor a resolução dela. Ok? Quanto mais longe eu coloco o tablet, maior fica a imagem e piorando a resolução dela. Mas eu já vi filme em tela de mais de 100 polegadas. Fica tranquilo. Não fica nada de ruim, não. Ok? Então é ótimo. Quando eu estou na reunião, também eu surpreendo a todos a reunião. Porque, pasmem, por incrível que pareça. Ninguém conhecia um tablet com projetor. E o tablet com projetor, vou colocar aqui, o tablet com projetor já está aí, no Lenovo, já está aí há quase dois anos já. É esse tanto de informação que a gente tem no mundo que a gente acaba deixando de ver uma coisa ou outra que é muito boa, que é muito bacana. Então quando eu levo nas reuniões, em vez de mostrar o meu projeto no tablet, eu ligo o projetor, coloco na parede, 10, 20 pessoas conseguem ver esse meu projeto e eu consigo fazer uma apresentação. Imagina a economia das empresas de comprar um tablet assim, ao invés de comprar monitor, projetor e um monte de outras coisas. Imagina a praticidade quando você vai fazer uma reunião, não consegue conectar o seu laptop no projetor, demora um tempão, a perda de tempo que você tem com isso. Tablet prático, ótimo, tem esse problema do bug que eu te falei, tá? E assim, mas eu acho que vale a pena a compra. Vale a pena vocês comprarem. Começa US$499 nos Estados Unidos, mais taxa. A taxa varia entre 6% a 20% dependendo do estado que você está e da loja que você for também. É um preço tabelado nos Estados Unidos. Você vai na Best Buy, pode comprar ou pode comprar na Amazon também. Vale a pena a compra. E não deixe de ver aí, procurar, pesquisar sobre esse tablet que é muito bacana. Vocês vão gostar demais. E outra coisa que eu faço também, uma dica rápida, eu consigo ver o Netflix, filmes aqui do Netflix à noite, aqui em casa e tal, com todo mundo. O som dele é bom, mas não é suficiente para uma família assistir um filme. Então eu pego minhas caixinhas Bluetooth da Jam, que são fantásticas também. As caixas se interconectam por Bluetooth. Ligo no tablet as caixas Bluetooth e coloco uma caixa que tem um som tremendo no canto da sala e outra caixa em outro canto da sala e fica um som surround muito legal e assistindo um filme com projetor. Muito bom mesmo. Uma outra coisa que não é muito bacana também, que no tablet, que eu não gosto, é... Ele é prático, mas não é. Se eu tenho uma televisão, eu ligo a televisão e começo a assistir o filme. Ótimo. O tablet, tem que ligar o tablet, tem que entrar no Netflix, botar a senha, tal, tal, tal. Entrei, escolho o filme e tal, coloco aqui. Aí ligo as caixas de som. Então tem que fazer um monte de coisinha que às vezes dá preguiça de fazer. Então, claro que televisão e outras coisas, mas são muito mais práticas. Ele é prático para negócios, mas não é muito prático para a família. Mas é ótimo, quebra um galhão e você se diverte muito com o tablet. E é muito bom para o seu profissional também. Vale a pena a compra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo produto. Tchau.